Dubai, Emirados Árabes Quem diria, hein, Sueli, que eu ia virar um príncipe indiano bilonário aqui em Dubai? É, pra quem chegou como pedreiro, eu diria que... Sorte demais, né? Então, diz o ditado dos kuash, sorte é o encontro do talento com a oportunidade. Na verdade, me ocorreu outro ditado. Quar? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Cala a boca, pedreiro! Urbanópolis alguns dias antes Doutor De Brocha, que honra o senhor aqui na nossa humilde obra! Minha humilde obra, a empreiteira é minha, já esqueceu. E se Deus quiser, essa é a minha última obra humilde. Vem aí, grandes empreendimentos multinacionais. Uai, recuperou as finanças? Digamos que sim. Graças a Deus! Enquanto houver político, a fonte dos corruptos não seca. E nós não perdem nosso emprego. Cala a boca, Jerônimo, estou com visita. Visita? Consul da Índia em Urbanópolis. Dá uma passadinha no banheiro. Coitado! Não é o banheiro de vocês, imbecil! Instalei um banheiro químico de luz com assento estofado, duchinha e água quente. Claro! Eu recuperei minha fortuna na Coreia do Sul num jogo. Mas é sério? Que jogo? Complicado, mas basta dizer que a penúltima prova era atravessar uma ponte muito alta e muito frágil. Quem pisou no lugar errado se espatifou no chão. Que sorte, hein, patrão! Sorte coisa nenhuma. Meu pai já construiu a ponte vagabunda e superfaturada muito antes de eu nascer. É prática o nome disso. É de bruxa. Doutor Radesch, é disso que eu vim ali falando no caminho. Usamos o sistema construtivo Little Brazilian Way. Jeitinho brasileiro. Doutor Radesch, o senhor está me ouvindo? Esse senhor, eu poderia jurar que conheço ele. É, apesar da minha pele clara, muita gente me confunde com indiano. Nem todo indiano tem pele escura. Eita, eu fui, como é que chama? Politicamente encoberto! Incorreto! Ah, não, não foi. Ainda bem, meu bisavô nasceu na Índia. Meu nome é Pedro Bursara. Bursara, nome comum no meu país. Ah, doutor Radesch, deixa eu lhe mostrar aqui o nosso esquema pra usar areia de mar no concreto. Calma, Debroxa, estou falando com o senhor Bursara. Ah, claro, claro. Tá melhor, amiga. Estou inteira. Fiquei praticamente assintomática e já cumpri a quarentena. Bendito vacina. Né, mas eu acho que voltei pras atividades presenciais muito cedo. Você sabe que a maior parte dos meus clientes é formada por homens casados, pais de família e antivacina. Garota de programa é profissão de risco. Querida, não tá na hora de sair dessa vida. É justamente por isso que eu te procurei. Me ajuda a encontrar um emprego. Claro! Então, doutor Radesch, eu tenho recursos pra fazer toda a parte estrutural dessa mega barragem na Índia, gastando 20% do valor orçado. Isso dá uma margem de 80% pra dividir com o ministro-chefe do estado de Marra Treta, garantindo sua taxa de intermediação, naturalmente. O problema é que teremos eleições em 3 anos. Eu entrego a obra em 2 anos e meio. Dá tempo dele inaugurar e se re-eleger, antes de aparecer qualquer rachadura. Sem querer me meter, mas pra garantir mesmo, eu acho que você devia entregar fartando um mês pra eleição. É, porque com 3, 4 meses já vai tá tudo rachado. O diretor de materiais alternativos me disse outra coisa. Claro, desculpa. O senhor vai ouvir o diretor, não dois um mil de pedreiro. Bem, o ministro-chefe tem uma viagem pra Dubai semana que vem, é lá que nós vamos nos encontrar. Dá tempo de refazer esses cálculos? É, tudo bem, refaça os cálculos, mas leve os pedreiros. Os dois, pra Dubai. Conheça o ministro-chefe, ele vai gostar de ver planilhas, mas vai querer conversar com quem tem a experiência na ponta e coloca a mão na massa. Mas os dois são pedreiros. Bem, se for um problema pra você levar os dois, eu explico a situação ao ministro-chefe. Talvez ele previra prospectar outras parcerias. Eles vão, eles vão. Gerônimo, nós vai pra Dubai. Bom demais, Pedrão. É Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Gerônimo, Dubai, fiquem... Tô zoando, doutor. Dubai é aquele lugar bonito das Arábia. Vai ser uma longa viagem. Rapazes, tudo bem? Tudo péssimo. A gente teve que desmarcar o lolzinho da manhã porque o Odebrocha deu trabalho pra gente. Ah, vocês trabalhando erraram assim, é? Era quando ele tava quebrado, mas agora ele tá rico de novo e já tá se metendo em rolos. Mas a gente não tem nada a ver com isso, tá? É, não tamo fazendo rolo nenhum. O que vocês tão fazendo? Pesquisando Dubai na internet. Dubai. Ele vai pra lá e quer saber o que pode e o que não pode pra, tipo, não dançar lá fazendo coisas que não pegam bem no islamismo. Tô ligada. Realmente Dubai não chega a ser estado islâmico, mas tem leis bastante restritivas. É, a gente pesquisou aqui. Só que lá eles pegam leve com um turista rico, tá ligada? Tô demais. Dentro dos quartos dos hotéis luxuos, é, rimos, pó de tudo. Bons drinks, prostitutas de luxo. E na rua não pode nem beijar na boca. Hipocrisia que chama, né? Mas, Consuelo, o que te traz aqui? Marquei com Odebrocha. Uma amiga muito querida tá procurando emprego e eu acho que ele deve isso a ela. Bom, que eu saiba, você tem muita amiga, mas muito querida, só a Suelen. Não me diga que... Não, não, não digo. Já disse demais. Ela vai me matar. Eu converso com a Suelen. Eu sei que ela pegou Covid e tá meio noiada com esse negócio de fazer programa. Só me diz isso, Consuelo. É ela? Consuelo, desculpa o atraso. Tudo bem. Fimose, você acha que... Espinha, trabalhar pro Odebrocha quase matou ela, esqueceu? Não viaja. Consulado da Índia em Urbanópolis. A semelhança é extraordinária. O velho Marajá chegou a chorar quando viu a foto. Quem é ele? Pedro Bulsara, brasileiro bisneto de indianos. Radesh, esse Pedro sabe que... Não, por sorte ele trabalha pra um empreiteiro que irá comigo Dubai se encontrar com o ministro-chefe de Mahatretta. Visa ranjos para que Pedro também vá. Lá o Marajá vai encontrá-lo pessoalmente. Ótima ideia. Suelen! Suelen, sua linda, eu sabia. Eu sabia que o amor ia falar mais alto. Nem vem, eu te dei o meu coração. Você quis mandar no meu corpo. Macho, escroto, possessivo. Minhas escolhas não têm nada a ver com você. Você não entende, Suelen? Você não entende. E com licença, que eu tenho reunião com um outro boy lixo. Na verdade, um Old Man lixo, que é o seu chefe. Fimose vai dar certo. O quê? Se ela tá aqui é porque vai trabalhar na empresa. E trabalhando na empresa, eu vou reconquistar a Suelen. Velho, eu acho que... Ah, esquece. Não, agora fala. Espinha, todo mundo já te avisou. Inclusive a própria Suelen. Ela gosta do trampo dela. Passando a pandemia, vai ficar tudo na mesma. A condição pra ficar com ela é aceitar, brother. Aceitar como? Como alguém que pode entrar numa locadora de veículos de luxo e pegar uma Ferrari novinha uma vez ou duas por semana, toda semana, sem pagar nada. E mais, tanque cheio. Ia ser doido, velho, mas eu não entendi o exemplo. A Ferrari é dela, a Ferrari é ela. O ponto aqui é, faz diferença onde a Ferrari tá quando não tá com você? Ah, queria ver se fosse a Vera na locadora. Ah, o assunto aqui é carro. Mulher não é objeto machista. Você começou. Um salário mínimo, 40 horas semanais. Tem vale-refeição e não é PJ. Tem décimo terceiro, férias remuneradas. Eu quase morri quando fui ser a cara da sua fundação. E você me vem com esse emprego de um salário? Suelen, tu só tem um segundo grau e zero experiência em outra área que não... Se... Opa! O quê? Estou indo a Dubai, nos Emirados Árabes, a trabalho. Preciso causar boa impressão e fiquei sabendo que lá as festinhas são... Ah, mal vistas. Ah, Dubai, hotel bom. Dez estrelas, maravilhoso. Teu insta vai bombar. Eu vim atrás de emprego, não de um sugar daddy. É um emprego, quer dizer, um job. Uma semana. Pra todos os efeitos, tu será minha assistente. O que não deixa de ser verdade. Dubai. Com tudo pago e de dez mil de presente. Tchau, meninos. Preciso ir pro salão, depois fazer umas comprinhas porque eu vou pra Dubai. Eu vou pra Dubai. Beijos, me liguem. Maldito relatório. Outra broxa deve ter lido que prostituta de luxo lá é caríssima e tá levando daqui. Maldito relatório. Não chora. Você botou isso lá. Dubai? O que tu vai fazer em Dubai? E a faculdade de medicina? Pai, é fim de ano. Tô entrando de férias e o convite é irrecusável. Eu vou dar assistência médica pra um empresário. Você não é formada. Por isso é irrecusável. Ele acha a medicina de lá muito cara. E tá me levando pra ajudar em coisas simples. Quem é o empresário? Não surta. Ai, ai, ai. O de Broxa. O de Broxa! Aquele filho da p... Calma, pai. Eu também não gosto dele. Se tiver a chance, posso até me vingar. Bezerra, Dubai, luxo, glamour, caríssimo. Quem pode responder eu quando uma autoridade sem noção pergunta Alguém aí já foi a Dubai? Muito louco, mas tu que curte um decotão e uma mini saia, cuidado, Suelen. Tô sabendo. A Sarah, filha do pastor, vai me emprestar uns conjuntinhos. Mas se você tiver mais dicas sobre os Emirados Árabes, me passa, irmãozinho. Desculpe, a única coisa que eu conheço daquele pedaço é desenho tipo Aladim e aquele livro clássico, Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites? Como era a história? As histórias. As histórias? Um rei foi corneado, aí ele mandou matar a rainha e ficou tipo noiado, tá ligado? Aí arrumava uma mulher por noite e depois de fazer a coisa com ela, matava. Que horror! Né? Até que apareceu uma mina esperta que toda noite contava uma história pro rei, enrolava ele e com isso o maluco não fazia nada com ela até o dia seguinte. Irmãozinho, você não tem ideia do quanto essa história foi inspiradora. Em que sentido? Muito complexo pra sua cabecinha. Aeroporto de Dubai, alguns dias depois. Ah, a viagem foi longa, mas nem viu o tempo passar. Claro! Você foi numa cama na primeira classe. Pra gente, a viagem não acabava nunca. Vim espremida entre os dois. Suelen, até pensei em te colocar na primeira classe também. Mas tu é jovem, tem muita energia pra gastar. E aliás, o que não vai faltar aqui é a oportunidade pra tu gastar energia. Rodebroxa, Jerônimo é meu tio, sabia? Falei demais. Falou não, eu pareço bobo, mas não sou não. Fica tranquilo, Suelen. Seu segredo tá bem guardado. O que importa é que nós chegou. Agora é ir pra aquele hotel maravilhoso que você almoçou pra nós no caminho. Tomar aquele banho de banheiro. Opa, hotel não. Suelen, vem comigo, mas vocês vão pra um alojamento de pedreiro. O quê? Minha equipe fez uma pequena pesquisa antes de vir pra cá e eu descobri que existem duas Dubais. A Dubai dos ricos e a dos pobres. Trabalhador imigrante braçal fica em alojamento. Uma empreiteira de um amigo vai instalar vocês num cantinho apertado a 50 quilômetros daqui. Ei, nós não veio como pedreiro? Nós é assistente técnico? Não, vocês são dois pedreiros que falam demais e quase melaram meu negócio dando palpite. Nós pode melar muito mais se você sacanear nós. Ou eu posso rasgar as passagens de volta de vocês, denunciar os passaportes falsos que eu tive que arrumar, porque nem isso vocês tinham. E vão ser pedreiros em Dubai, trabalhando 15 horas por dia sob um sol de 50 graus e dormindo num forninho cheio de gente pro resto da vida. Não é justo? Espinha, respecte. Tu subiu o morro pra tomar uma com a gente e ainda vai pagar a conta. Coisa de gerro rico. Eu não sou mais seu gerro. E nem é rico. Razão pela qual eu nem faço questão que tu seja meu gerro. Se tu continuar um amigo que paga as contas, já tá bom. Obrigado. Bezerra, que deselegante. Mas diz, Espinha, tem alguma razão especial ou foi só a saudade da gente? Ah, sei lá, Bernadette. Ver vocês me lembram os momentos felizes no quarto da Suelen quando a gente... Ei, me poupa dos detalhes. Tu sabe que ela tá em Dubai? Eu sei. Com o Odebrocha, isso tá me matando de ciúme. Ciúme? A Suelen tá lá a trabalho como estudante de medicina. Tu acha que ela vai se envolver com aquele cara escroto que tem idade pra ser pai dela? Ciúme... Dela lá sozinha. Meu sonho de infância era conhecer Dubai. Ah, bom. Eu vou aguar um tolete de cocô no banheiro porco do senhor Celme e já volto. Espinha, não que faça diferença, porque o corpo é dela e as regras são dela. Mas eu acho que a Suelen tá armando o Prodebrocha. Como assim? Ela vai tentar passar a semana no luxo sem ter que pagar, se é que você me entende. Mas como? Contando histórias. Sério? Sério. Um dia inteiro no avião, a pressão da cabine provoca efeito estufa nos vasos, sobrecarregando a rede elétrica dos neurônios, orgasmos antes de um intervalo de 24 horas, é a maior causa de AVC fatal, maior do que assistir jogos do Urbanópolis na terceira divisão. Tu é só quenga, como é que tu sabe disso? Eu cheguei a cursar um semestre de medicina, esqueceu? Vaga comprada, mas aprendi um monte de coisas. De qualquer forma, eu não corro risco, porque tô aqui pra te servir. Fico só nos gritinhos, então se você quiser uma rapidinha antes do... Não, 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 não vai dar tempo. Marcaram comigo uma visita surpresa lá embaixo. Acho que deve ser algum emissário do primeiro-ministro pra combinar detalhes da reunião. Alojamento de pedreiro! Alojamento de pedreiro! Isso aqui é pior que um presídio do Brasil! Vamos explicar que nós caiu num golpe! Ficou louco? Se o alojamento de pedreiro parece um presídio brasileiro, um presídio em Dubai deve parecer alojamento de trabalhador rural escravizado nos latifundos da Amazônia. Deus me livre! Bom, o Odebroche vai ter que pegar nós pra reunião com os figurão lá da Índia, aí nós pega ele. Então vamos ensaiar a zoeira? Que zoeira, Jeromo? Nós vai bolar um jeito de sair daqui! Boa tarde, senhor Odebroche, bem-vindo a Dubai. O prazer é meu. Eu sou Maia, intérprete do Marajá de Stock Crash. Que lhe saúda através de mim. Namastê. Namastê, mas eu não ia falar com o primeiro-ministro de Marra Treta? Ah, senhor Odebroche, o Marajá se deslocou até aqui em regime de urgência e se desculpa por pedir sua ajuda. Mas ele não localizou a pessoa com quem gostaria de falar e que supostamente chegou até Dubai com o senhor. Pessoa? Sim, Pedro Bulsara. Meu pedreiro ou pedrão? Ele mesmo. O senhor poderia nos ajudar indicando em que hotel ele está hospedado? Hotel? Ah, então... Tá vendo, Germão? Desiste de rolezinho em Dubai. Daqui nós nem enxerga a cidade. É só esse desertão, besta. É, e de apenda não. Nós vai ter solação. O soro bate na areia, a areia reflete o soro. Nós queima por cima, nós queima por baixo. Pedrão. Fala, Germão. Pensando bem aqui não é tão ruim não. O quarto é apertado e quente, mas só tem nós. Só nós porque a piãozada está toda nas obras, cabeção. Quando chegar aquele monte de homem suado pra dividir o quartinho com nós, lascou. Brinca não. E vamos entrar, que esse soro na moleira vai acabar fazendo nós ver Mirage. Eu acho que eu já estou vendo. Um carro preto de luxo vindo pra cá. Eita, também estou vendo aí. Duas pessoas tem a mesma Mirage? Sei lá, nunca vi um deserto antes. Ah, senhor Pedro. Doutor Remesche. Ah, Radesche. Em nome do consulado peço desculpas pelas péssimas instalações em que lhe engologaram. O senhor poderia fazer a gentileza de me acompanhar. Claro, vamos embora, irmão. Perdão, só convidaram o senhor, seu Pedro. Sem Jerôme não tem Pedrão. Ah, sem Jerôme não tem Pedrão. Ou vai nós dois ou não vai ninguém. Ok, ok. Peguem suas coisas, eu aguardo. Não acredito que você fez isso, Mona. Fiz, amiga. Lancei essa braba do AVC pós-voo. Ele desistiu da rapidinha na hora e eu ganhei 24 horas. Versão bafônica arábica das mil e uma noites. Faz mesmo esse cachorro de otário, sua princesa. Conte com isso. E deixa eu desligar pra curtir meu dia de princesa nessa cidade chiquetérrima. Você me vê no Insta e no TikTok. Ai que tudo. O senhor Marajá perguntou se a comida está do seu agrado. Bom demais! Perguntou ao senhor Bulsara. Bom demais! Ele disse que reservou o andar imperial do hotel exclusivamente para o senhor. Ele tem quatro suítes. O senhor e seu amigo ficaram muito bem instalados com uma linda vista panorâmica da cidade. Ah, o que ele disse? Usufrua de todos os serviços do hotel, sem nenhum custo. Ah, dona, só um momento. Doutor de Brocha, sei que nós é zoeiro. Às vezes nós passa da conta. O senhor nem queria trazer nós, mas desculpa. De pegadinha o senhor não entende nada. Se a ideia é fazer nós de bobo, exagerou. Pedro, eu também não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. O Marajá ficou indignado quando soube que tu estava no alojamento dos braçais e não no hotel de luxo. Ah, moça, minha desculpa, mas não existe almoço grátis. Ah, nem o hotel de luxo. Eu sou pobre, não tenho nada a oferecer. Se o que ele quer é o que eu estou pensando, sou casado, pai de família, não sou homofobo, mas não é a minha. Senhor Pedro, não é isso. O Marajá acredita que o senhor possa ser um príncipe. Doutor de Brocha, vai continuar com a pegadinha? Gente, eu estou num shopping em Dubai, um luxo. Minha ideia era gravar stories dizendo que dá para comprar com cem reais, mas como a resposta é nada, vou só mostrar a vitrine mesmo. Fiquei ligado... Ah, não. Saia já de trás desse pilar, eu te vi. Zoélem, você é em Dubai? Que mundo pequeno. Ah, sei, vai dizer que é coincidência, zoanta. É claro, zoar a habito de férias Dubai é bom do turístico. Zoanta, eu sou da quebrada e mais vivida que muita madame com três vezes a minha idade. Coisa ruim mandou você me seguir. Se ele descobre que eu te contei, me mata. Eu não entendo. Ele até se afastou de mim. Qual é a dele? Ah, boa pergunta. Não é uma brincadeira, senhor Pulsara. O Marajá pediu para lhe mostrar essa foto. Uau, fizeram uma montagem comigo no Photoshop? O senhor se reconhece nessa imagem? Claro, irmão, nunca vesti essa roupinha. Você está caindo aqui na tua, aquele gênero. Cala a boca, geralmente, isso aqui é sério. Essa é a foto do príncipe Zoar, ligado ao Marajá por laços de sangue. Zoar não se encontra entre nós, mas assim que o Marajá o viu, reconheceu-o no senhor. Ah, o que houve com o príncipe Zoar? Kali, a mãe do tempo, a deusa da morte e do renascimento, levou o Zoar para sua nova morada. Mas acreditamos que Brahma, o criador, está trazendo o príncipe de volta através do senhor. Não, a senhorita e o nobre Marajá me dariam um minutinho com ele. Claro. Ouça, moça, Pedro, o Marajá é um dos homens mais ricos do mundo. Dinheiro é bom, mas ele está me confundindo com outra pessoa. Não, pelo que eu estou entendendo, eles acham que tu é o príncipe Zoar reencarnado. E o que eu faço? Negocie, imbecil. É, moça, eu aceito ser príncipe, mas eu quero 30 mil reais e não dou desconto. Idiota, a diária da suíte imperial custa mais que isso. Senhor Bulsara, que tal usufruir da nossa hospitalidade, aceitar o convite do Marajá e depois acertarmos os detalhes? Que convite? Ah, sim, perdão. O Marajá quer que o senhor ocupe o lugar de honra já no papel de príncipe na inauguração amanhã do Hotel Lucras, um dos empreendimentos milionários dele. É, e quanto eu ganho? Senhor Pedro, o Marajá espera confirmar no jantar se a intuição dele está correta, mas acredite, se o senhor realmente significar a volta do príncipe, seus filhos, seus netos e os netos dos seus netos não serão capazes de consumir tamanha riqueza. Eita, tem como dar algum pro meu amigo Jerôme também? Pouca coisa, só pra ele, filhos e netos mesmo. Isso pode ser arranjado. Bom, ele está aqui por minha causa, será que... Senhor Bulsara, bom descanso. Pedrão, tu está aqui por minha causa. Não, por você nós já está no alojamento que parece prisão. Mas se der por satisfeito, o príncipe aqui não vai estragar seus negócios e ainda vai recomendar. Oxe, já é alguma coisa. Tá gostoso esse suco. Na boa, preferia uma cerveja gelada no seu Anselmo. Zoanta, zoanta, ex-Al-Qaeda, ex-Estado Islâmico, homem bomba profissional há 20 anos, num café chiquérrimo em Dubai, preferindo um boteco copo sujo do Morro do Lamento. Zoelen, garanto que com cerveja seria mais fácil pra você me arrancar informações que você quer, mas acredite, seria perda de tempo. Bom, eu posso fazer um FaceTime agora com coisa ruim e dizer Olha, veja quem eu trombei em Dubai e deixar ele me explicar. Não, 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 eu não deveria ser visto. É que juros, Zoelen, a ordem dele foi só observar e reportar, observar e reportar. Não me prejudique. E por que eu pouparia você, seu stalker? Bem, eu sei que você adora dinheiro, mas no momento meu tá contado. Eu posso te pagar depois, até lá eu fico te devendo um favor. Fechado. Ok, tá anotado, no dia que você precisar... Peraí, hoje, eu preciso, hoje. Ai, ai, ai. Pedrão príncipe, o que tá havendo com esse mundo, meu Deus? E cadê a minha personal fucker? Tô estressado. Opa, finalmente. Será que ela perdeu a chave? Hã? Um árabe genérico. Olá, Akbar. Parece que eu te conheço de algum lugar, do speak English. Em português, Odebroja, em português. Quem, quem é você? Amigo de um amigo, existe gente poderosa, interessada em melar seus negócios e devolver você pra cadeia. Sua privacidade está devasada. Quem, quem, como, por quê? Existem câmeras ocultas registrando todos os seus movimentos. Equipamento israelense, genese e estadunidense. As câmeras e microfones estão em qualquer lugar. Nas paredes, no teto, nos abajures, nos lustres, nos quadros. Mas o que eles querem? Qualquer coisa. Se fizer sexo, cairá na rede. Se desrespeitar o Islã, conhecerá os piores cárceres de Dubai. Se tramar negociata, sairá daqui direto num voo da Interpol. Te cuida. É isso. É, espera, espera, espera. Hello, espera quem? O que tá vendo? Ah, aquele homem. Sim, é um árabe ou um político brasileiro tirando onda com roupa típica em rolezinho pago com imposto. Eu, 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 eu. Nossa, amor, que tensão. Me deixa te dar aquele trato e te deixar calminho de novo. Já ouviu falar em blowjob tântrico? Não, 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 não vai dar. E hoje tu dorme no quarto conjugado. Oh, Debroxa, você não me acha mais atraente? Acho. Mas não quer nada comigo. O que eu sou pra você? Neste momento, um desperdício. Pedrão do céu, eu juro que até o último momento eu tava achando que era zoeira. Zoeira? Nós foi a mané de ter pedido aquele rango simples. Olha isso, você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É muito bom. E esse vinho, Jeromo? Não é docinho que nem aquele que nós toma? Mas depois de duas taças você percebe... Como que eu te explico? Que azedo e seco? Não, tem notas de carvalho envelhecido e um vermelho encorpado que deixa um resíduo ar de fruta silvestre e um leve toque pimentado. Bicho, você viu isso tudo de um vinho? Não, eu tô zoando. Eu ouvi isso tudo de um babaca falando sobre vinho na internet. Sei lá o que tem nisso, só sei que tá bom demais. E essa roupinha que der pra você? Foi pra me firmar. A intérprete falou que vão anunciar minha presença ilustre na tarde da inauguração. Que tarde? Tô pensando... Pronto, já pensei. E aí, me fala? Não, sei que tem que fazer essa pergunta. Quem pergunta? Ô minha mulher, real ou imaginário? Entendi, o Akinator, né? Acertou, era nele que eu tava pensando, se é bom mesmo. Vai atender a porta e não enche o saco, prebeu. Ih, já tá se achando. E agora? E se eles resolver que eu tenho que ser príncipe na Índia? Eu não sei falar uma palavra de indianês. Senhor, se eu não visse, eu não acreditaria. Ó a debrocha te contou, é, Sueli? Sim. E aí, sobrinha, trabalhando muito? Nem um único segundo, tio. Puras férias dubaísticas diferenciadas, sem ter que fazer nada em troca. Uai, não entendi. Meu plano tá dando certo. Tô conseguindo dormir no mesmo quarto do asqueroso do Odebrocha, sem ele me encostar o dedo. Continua me entendendo. Meu plano original era inventar uma história por dia pra enrolar ele. Mas por sorte, muita sorte, encontrei um amigo e acho que o assunto foi resolvido com uma conversa curta. Tô livre. Que amigo? Ah, esquece. Esse vinho aí é do bom. Tem notas de carvão envenhecido, um vermelho encorpado que deixa um residuário de fruta silvestre e um leve toque pimentado. Tio, você é daqueles especialistas em vinho? Que foi, gente? Foi muito vazio esse encontro com a Suelen e o Jeve. Olá, que bom. Alô? Sim, estou a postos. Vi a distância, pesando pelo rol do hotel. Com muita descrição, é claro. Depois não saiu mais do quarto. Como é que é? Esse tipo de indisposição. Se quiser... Suelen, muito obrigado, mas estou aqui pelo Pedro. Se você não importar, prefiro ser chamado de Vossa Arteza Príncipe Zoar. Tu sabe que não é príncipe. Mas eu sou um ator e se eu sair do personagem, pode estrapalhar a minha performance. É, eu ouvi dizer que o Johnny Depp fica um ano vestidinho de pirata e sem tomar banho quando está filmando Piratas do Caribe. Para nossa sorte, seu personagem toma banho e ainda usa perfume caro. Seu Pedro, o senhor está um arraso. Desculpe, mas meu harém é de uma mulher só que está me esperando no Brasil. Pedro, Vossa Alteza, eu preciso marcar uma reunião com o ministro-chefe de Marra Treta para falar sobre a minha barragem. Tu veio a Dubai por causa disso, esqueceu. Daqui a pouco o doutor Radesch vai me cobrar uma... Só um segundo, ô Jerome, abre a porta! Ah, eu não sou você empregado. Claro que não, eu sou príncipe. Você é mais que empregado. Você é meio eunuco. Não sei o que é isso não, meu nome é chique. Quem diria que eu seria um eunuco? Não gostou da zoeira, chefe? Pedro, é sério. Com licença. Doutor Radesch, desculpe num telo procurado antes. Estava justamente aqui falando com o Pedro sobre o... Pesquisa tudo, De Brocha. A prioridade é o príncipe zoar. Fazer guia para me certificar do seu bem-estar em nome do Marajá e confirmar que a limusine pegará o príncipe e seus convidados às 11 da manhã, horário logal. Confirmado, é. É isso. Doutor Radesch, sobre a barra... Depois, Doutor Brocha, depois. Não acredito, gastei uma nota nessa viagem, não vou fazer negócio. Carma, chefe, eu posso te ajudar a não voltar de mão abanando. Sério, p... Vossa Alteza, como? Uai, diz aí, quanto cê cobra pra construir um palácio real num condomínio fechado em Urbanópolis? Muito engraçado. Sim, chefe, acabei de instalar a bomba relógio. Nenhuma dúvida, ouvi em alto e bom som encostando o ouvido na porta. Hotel Lucras. Programei para 11h30 da manhã, mas... Ok, sem mais. Quero saber, vão morrer inocentes, mas a bomba relógio é mais segura pra mim. Vou já para o aeroporto e pegar o primeiro voo. Estarei longe de Dubai quando esse saguão virar picadinho de... Opa, mas que porra é essa? Pedrão, o pedreiro, vestidinho de príncipe. Estou ficando louco. No dia seguinte... Bom dia, sou Ellen, tudo bem? Mais ou menos. Acabei de descobrir que vinho de mil dólares a garrafa também dá ressaca. Mas acima de tudo, sou uma profissional. Se você quiser uma matinal antes de... Não vai dar tempo. Que pena. O lançamento do novo hotel do Marajá acontecerá às 11h30, precisamente. Ele está empenhado em mudar a imagem mundial que se tem da Índia como um povo que não é pontual. Bem, agora são nove horas. O hotel fica a duas quadras daqui. Suelen, eu preciso... Eu tenho uma reunião. Eu vou direto para a inauguração, fui. Ok, a gente se encontra lá. Você vai. Como convidada do príncipe Zoar. Mereço. Pelo menos depois disso vou conseguir conversar sobre os meus negócios. Até mais tarde. Tchau, lindo. Otário. Trouxa. Nojento. Opa, meu café da manhã mega super hiper blaster. Se eu estou bem instalado, diz para o senhor Marajá que eu nunca vi tanto luxo na vida. Nem eu, moça. Você sabe o que é caviar? Ah, claro. O Marajá se diz honrado em tê-lo como seu representante na inauguração do Odel. Representante? Ele não vai? O Marajá veio pessoalmente pedir desculpas, mas precisa voltar urgentemente para a Índia. Escuta aqui, dona. De bobo, nós só tem a cara e o jeito de andar. Se ele está pensando em fugir daqui e me deixar com a conta do hotel para pagar, já adianta que... Senhor Bulsara, sua insinuação é tão ofensiva que evitarei traduzi-la. O Marajá volta amanhã e deixou aqui no hotel um depósito antecipado de 200 mil dólares em seu nome, senhor. O senhor pode checar ligando para a recepção. Traduz não, moça. Traduz não. Desculpe te receber nesses trajes, Wantam. Pensei que fosse meu café da manhã. Ah, tudo bem. Eu espero você vestir a burca. Ah, mas o assunto é sério, Zoelen. Eu menti pra você. Mentiu. Eu não fui enviado pelo coisa ruim pra te stalkear. Eu estou fazendo um bico nas velhas. Hã? Quando eu te vi, tomei um susto tão grande que resolvi te seguir para me certificar de que era mesmo você. Mas, 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 Bico, pra quem? Meus antigos empregadores. O Estado Islâmico. E qual é a sua missão? A antiga ou a nova? Zoantham, sei lá, as duas. Bem, a missão original era agir como sniper. Matar um marajá com um tiro certeiro na testa. Mas aí ele mudou. Dizem que era pra eu esquecer o marajá e instalar uma bomba relógio. Onde? Num lugar onde o marajá não estará zozinho. Hotel Lucrans. Acertou, miserável. Zoantham, eu estaria lá. Desconfiei. E é só por isso que não estou num avião agora. Meu emprego fixo é como coisa ruim. Deus me livre de matar a protegida do chefe. Simplesmente não vá. Beijo, me liga. Não, você precisa desarmar a bomba. Zoantham, é tarde demais. Não, não pode ser. Entendi, entendi a condição. O que não ficou claro, moça, é o que vai ser de mim depois da tarde da inauguração. A inauguração, Zerá, como posso colocar em palavras um teste? Se sua missão na Terra for realmente tornar-se o príncipe Zoar, mesmo tendo nascido em outro país e falando outro idioma, assim será. Tá, mas meu trabalho acaba quando? Seu trabalho é vitalício, senhor Bulsara. Você vai ser príncipe o resto da vida. Chique no último, hein, Pedrão? E eu vou ser o nuco. O senhor será o quê? Não esquece, mas eu tenho família, eu quero morar no Brasil. E quem há de negar a vontade de um príncipe? Então, eu posso? Senhor Bulsara, paciência, passe pelo teste e tudo lhe será possível. Pedrão, olha, eu sei na televisão. Pena que eu não tô entendendo nada. Justamente por não falar em árabe ou índia, é que o Marajá pediu que... Entendi, entendi. A condição é eu não abrir a boca. Mas não vai ficar esquisito? Não, a prática do silêncio é muito comum em nosso país. O próprio Mahatma Gandhi costumava usá-la. Pedrão, não sei o que vai ser mais engraçado. Você é príncipe ou você sem abrir a boca? Cala a boca, Jeromo. Eu sou o nuco, não me te adeus assim. Zoar, então o príncipe no banner era mesmo o Pedrão? Sim, eles cismaram que ele é a reencarnação de um tal príncipe Zoar. Zoar, príncipe Zoar você tem certeza? Claro. Agora faz todo sentido. Eu nunca tinha visto o rosto do príncipe Zoar, só conheço a fama. Fama. Ele é filho do Marajá. Filho, então o Marajá mentiu ao dizer que o Pedrão é o Zoar reencarnado? Ele diz isso. Ah, podemos checar. Descer aí, Sueli? Urgente? Jerão, tá bom demais pra ser verdade. A Sueli disse pra nós descer discretamente pro quarto dela. Doutor Radesch, eu só queria saber se eu vou ou não poder conversar com o ministro-chefe de Maratre... Lamento de broxa, ele não vem mais. Não, não, não vem? Tu me trouxe até Dubai com aquela palhaçada envolvendo meu pedreiro pra... Ô de broxa, se as previsões do Marajá estiverem corretas, Dubai viverá um momento de caos a partir dessa tarde. Mas sua colaboração será lembrada e devidamente recompensada no futuro. Minha colaboração? Seu príncipe pedreiro vai resgatar o karma ruim de Zoar. Hã? Zoar, também conhecido como o Carnizeiro de Maratreta, mandou matar todos os moradores de um vilarejo islâmico no seu estado para construir um balácio de campo. O estado islâmico jurou vingança em nome de Allah. Vingança? Jurou o príncipe Zoar de morte e ele se escondeu desde então. Então ele tá vivo? Sim, o estado islâmico disse que se ele não fosse localizado, cobraria dívida com o sangue de seu pai, o Marajá, e todos os seus irmãos e irmãs. O prazo para que Zoar revelasse seu paradeiro se encerrou hoje. E você foi contratado pra matar o Marajá, mas quando os mandantes viram na imprensa que o príncipe iria reaparecer publicamente, ordenaram que eu explodisse o local da aparição. Então aquele filho de uma régua do Marajá me contratou pra morrer no lugar do filho dele? Ele mentiu quando disse que eu reencarnei? Ele nunca disse isso. Não? Não, você sabe que eu tenho uma memória muito boa. Claro que eu sei, você decora nos meus planos de zoeira e não erra uma? Tio, o que exatamente foi dito? Essa é a foto do príncipe Zoar, ligado ao Marajá por laços de sangue. Zoar não se encontra entre nós, mas assim que o Marajá o viu, reconheceu-o no senhor. Ah, o que houve com o príncipe Zoar? Kali, a mãe do tempo, a deusa da morte e do renascimento, levou Zoar para sua nova morada. Mas acreditamos que Brahma, o criador, está trazendo o príncipe de volta através do senhor. Não se encontra entre nós, deusa levou para a nova morada, um outro deus lá está trazendo o príncipe de volta através de mim, hora nenhuma falou em morte e reencarnação. E tem lógica, se os inimigos acharem que mataram ele, o príncipe será dado como morto e a família dele será salva. Bem, o Jeve vai adorar saber que tentaram enganá-lo. Coisa ruim que tá metido nisso? Outro Jeve, minha sugestão é que vocês muito desgratamente deem um jeito de cair fora daqui. É, o que tá havendo? Você, o árabe que me diz que tudo nesse quarto tá sendo gravado. E estava, eu sou o Zuanta, trabalho para o Coisa Ruim. Consegui desativar os dispositivos. Ô, Debroxa, caímos todos numa cilada. Precisamos dar o fora de Dubai agora. Que conversa é essa, Sué? Você vai ter que confiar nela. Mas e a bomba? Bomba. Eu não vou correr o risco, né? Opa, quer saber? O hotel do Marajá que se exploda literalmente. Mas as pessoas... Zuanta, você fala arabês. É claro. Você faz uma denúncia anônima dizendo que a bomba relógio vai explodir o saguão? Exatamente que hora? 11h30. Isso! Eles não vão ser doidos de tentar desarmar em pouco mais de uma hora? Vão isolar o local e esperar o trem explodir? Trenha! Usei a bomba em Mineirês. Perdi tudo. Claro que não. Você está sendo alertado a tempo de deixar o hotel e fugir dessa encrenca com a gente. É. Tamo esperando o quê? Filha, que alegria ter você de volta, princesinha do papai. Obrigada. Tu também estava sumido, Zuanta. Vérias, eu estava estressado. Fui pescar. Suelen estava em Dubai e quase matou a gente de preocupação. No dia que ela voltou, explodiram uma bomba no hotel de luxo que nem tinha sido inaugurado. Abalou as estruturas do prédio. Vão ter que implodir. Mas que horror. Ih, morreu alguém? Não. Uma denúncia anônima fez a polícia isolar a área. Mas ninguém tem segurança por lá. Mataram um marajá indiano dentro do reservado no banheiro do aeroporto de Dubai enquanto ele fazia o número dois. Isso com um monte de segurança dele do lado de fora. Mataram? Como? Sufocado com papel higiênico. Ué, isso eu não estava sabendo. Nem eu. Tu viu aonde? Aham. Eita, uma bicicleta acabou de atropelar a dona Geralda. Tadinho, dona Geralda. Zoanta. Zoa, hein? Psssss. Só levando. Pedrão! Fala, Jeromo. Eunuco é você, seu arrombado. Aê, aprendeu uma palavra nova.